Fizemos hoje treino para o G2 e G3, onde fizemos um reduzido com alto nível de competitividade para todos estarem no mesmo nível homogêneo. O G1 fez a parte regenerativa com o nosso departamento de preparação física e tenho certeza que todos os atletas vão estar muito preparados para essa reta final de campeonato.